Fala galera, beleza? Aqui é a Gabi, a receita de hoje é bem especial, porque eu vou ensinar pra vocês um bolo de aniversário com leite condensado cozido, abacaxi, chantilinho, que é aquela cobertura de chantilly com leite ninho e leite condensado, coco ralado e tem até camafeu, sério, olha que bolo delicioso. Eu vou ensinar uns truques então pra vocês hoje. A receita vai ser com aquela massa de bolo pronto, que é pra aqueles dias que você tá na correria, mas se você quiser aprender alguma massa de bolo aqui do meu canal, clique aqui nos cards que tem vários, combinado. E aliás, eu já ensinei a fazer camafeu também, que eu usei pra enfeitar o nosso bolo. Então se é a primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir muito, de me seguir nas redes sociais quando não tá no YouTube, eu tô por lá. E sem mais enrolação, sem mais rolação, bora aprender essa receitinha deliciosa? Vou começar pelo recheio do bolo, que é bem simples mesmo. Eu tô utilizando um abacaxi, cortei ele todo em cubinhos. Levei a panela em fogo médio e também utilizei um quarto de xícara de chá de açúcar. O meu é demerara, mas pode ser qualquer açúcar, combinado. E deixe ele reduzir muito bem, vai virar tipo de uma geleinha de abacaxi. Esse é o ponto certo. Pronto, reserve esse abacaxi. E agora a gente vai fazer nosso leite condensado cozido, pra ele virar aquele doce de leite caseiro, sabe? Hum, que eu amo de paixão. Em uma panela de pressão, vou colocar duas latas de leite condensado. E o segredinho é colocar água até tampar a latinha, sabe? Com a água. Leve ao fogo e assim que pegar a pressão, deixe por 40 minutinhos, que ele vai virar o nosso doce de leite. E reserve também. Outra diquinha, assim que ficar pronto, eu gosto de tirar a latinha e colocar na geladeira, porque daí já vai adiantando o processo. Mas fique a critério de vocês, combinado? Vou fazer a massa, que não tem segredo nenhum. Então você siga as instruções da embalagem, tá? Eu tô utilizando essas duas caixas sabor baumilha zero açúcar, que é o que eu tinha aqui em casa. Vou colocar e levar na batedeira com 4 ovos e 300ml de água. Vou bater tudo muito bem, por mais ou menos uns 7 minutinhos, até ficar bem no rodinho. A massa fica bem bonita e já vai ligando seu forno a mais ou menos 180 graus, pra já ir aquecendo, tá? De 180 a 200 graus. E, galera, eu vou untar duas formas. Eu tenho uma forma de 35cm e outra de 34cm. Então são as duas que mais se aproximam de tamanho, tá? Então eu vou untar apenas com margarina e vou despejar a massa em cada uma delas. Pronto, leve ao forno por mais ou menos de 30 a 35 minutinhos. Vai depender do forno de vocês. O bolo já assou. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele ao meio. E eu peguei aquela forma que nós utilizamos pra fazer o bolo, né? A massa do bolo. E vou forrar com plástico nela. Vou colocar uma parte do bolo. Uma diquinha bem legal é você umedecer com guaraná. Guaraná é fácil de encontrar, então eu tinha uma latinha aqui em casa. Eu enchi uma xícara certinho com ela e fui umedecendo meu bolo inteirinho. Aí eu coloquei o leite condensado cozido que já tinha esfriado, né? Que é o nosso doce de leite. Passei no nosso bolo inteirinho. E o abacaxi cortado em cubos, aquela geleia que nós fizemos no começo. Hum, então você faz isso com o bolo inteirinho. A outra forma, né? Ela ficou um pouquinho maior. Então o que eu quis fazer? Eu cortei em volta do bolo pra tirar um centímetro e ficar o bolo completamente igual, né? Já que uma forma era diferente da outra. Não tem segredo nenhum. Então eu cortei com a faca em volta do bolo inteirinho. E coloquei outra parte do bolo. Um pouquinho mais de guaraná para umedecer. Leite condensado cozido. E o abacaxi. Faça isso até o final. E o abacaxi. Tchau, tchau. Aí eu tampei o bolo com plástico, que eu tinha aqui em casa, mas pode ser plástico filme. E leve à geladeira. Eu vou deixar então de um dia para o outro. Por quê? Esse bolo, pra ele ficar bem saboroso, se você deixar de um dia pro outro descansando, o sabor pega super, do abacaxi com leite condensado fica a coisa mais perfeita do mundo. Pronto, então o bolo já descansou um dia na geladeira. Agora o que eu vou fazer? No topo do bolo eu vou colocar mais leite condensado cozido. Pra ficar tudo bem certinho, bem uniforme, né gente? O chantininho, ele é feito com leite em pó e leite condensado e o chantilly pronto, tá? Eu já ensinei várias vezes aqui no meu canal, mas como não tem segredo nenhum, eu vou ensinar novamente, porque é muito fácil mesmo. Então em uma batedeira eu tô utilizando duas caixinhas de chantilly pronto. Aos poucos a gente vai colocar uma xícara de chá de leite em pó. E também meia caixinha de leite condensado, pode colocar e deixa batendo. Vai ficar por mais ou menos de 7 a 8 minutinhos, até ficar essa consistência maravilhosa desse chantilly. E o sabor, vocês não tem noção, é maravilhoso mesmo. Então eu peguei o bolo e passei esse chantilly pelo bolo todo. Comecei com uma espátula que eu tinha aqui em casa, né? Essas espátulas de silicone normal. Passei bastante do lado e bastante em cima. Depois eu peguei uma outra espátula que eu tinha aqui em casa. E passei e fui tirando toda a lateral, pra ficar bem uniforme, bem bonito. Fui fazendo isso com bastante cuidado. E se você não tiver aquela espátula própria para bolo, você pode usar uma faca grande, que dá super certo também. Então você vai arrumando, nivelando todas as partes pro bolo ficar lindo e maravilhoso. E pronto. Agora eu vou decorar com coco ralado pelo bolo inteirinho. Tchau. 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 E isso já tá ficando bom demais. Eu tinha nozes aqui em casa, então eu coloquei em volta do bolo. E finalizei com camaféu. Hum, tenho certeza que ficou bom esse bolo, hein, gente? E o camaféu tem receita aqui, clique aqui nos cards e vou deixar aqui na descrição do vídeo. É muito fácil de fazer camaféu, eu amo, meu doce preferido. E eu coloquei ele no topo do bolo pra dar aquele charme, né, gente? Pra ficar aquela coisa mais linda. E é claro que eu vou ter que provar, o bolo ficou pronto. E é claro que eu vou ter que provar. Olha essa fatia, galera. Então, olha que coisa mais bonita. Olha o leite condensado cozido aqui. Aqui o chantininho com o coco. Dá uma olhada aqui, se não tá gostoso. Nozes, ó. Olha o chantininho, como ele fica numa consistência legal, ele fica durinho, ó. Ele não derrete. Quem olha assim, acha até que é pasta americana, mas não é, o chantininho. E é claro que eu vou ter que provar essa delícia. Vou começar então aqui com o chantininho, pra vocês verem, olha a consistência dele. Me conte aí nos comentários se você gostou dessa dica de hoje, hein? Esse bolo incrível que eu ensinei pra vocês, esse recheio de abacaxi com leite condensado. Essa cobertura de chantininho, né? Chantilly com leite condensado e o leite em pó. Ai, eu vou ficando por aqui, não tenho nem o que dizer, gente. Maravilhoso, né? Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau! Ah, se inscreva no canal, hein, gente? Tchau!